Micro-ondas não esquenta, fusível que fica entre o capacitor e o trafo aberto. Motivo, né? Problema no magnetron nesse caso aqui, né? Muitas vezes até pode ser problema no capacitor, mas nesse caso aqui, o magnetron com problema dando passagem de um dos pinos aqui para a carcaça. Aqui no magnetron em estado normal, ele não pode dar leitura alguma. Esse aqui não passa, mas esse aqui dando passagem para a carcaça. Aqui do lado aqui tem um magnetron novo, né? Esse magnetron novo aqui, ó, não dá passagem em nenhum dos lados aí. Então tá, se inscreva no meu canal, deixa o like e até a próxima.